DDD 3399111443 Boa tarde, Nico! Ah, meu amigo Isaac! Alô, Isaac! Ô, motorista! Ô, mototaxista! Boa tarde, Nico! Estou ligado no Balanço Geral. Admiro muito o seu trabalho e o seu carinho com o público. Continue assim. Que Deus o abençoe sempre. Abraço, Isaac Vieira. Ô, Isaac, fugiu o que, rapaz? O nome do lugar ali perto de... Passacórrego dos Bernardos. Lá no final, eu esqueci de onde que é. Tem a comunidade lá. Manda pra mim aí, Isaac, o nome da comunidade lá. Onde você foi criado. Manda aí, manda aí. Manda no zap aí que eu vou cumprimentar a turma lá. Esqueci, rapaz. Corrego novo, tem isso? Hã? Não, não é bugre, né? Ele vai mandar aí. Manda... Hã? Não, o Borges é aqui embaixo, né? Perto, antes do Pentecassiano. Bem, bem antes. Ele falou aí já. O Isaac vai mandar aí. Vai mandar o nome do lugar ali. É, esse que é, passa capoeirão. Hã? É, manda aí, Isaac. Se eu puder mandar rápido, é porque eu tô no ar aqui. Ficar esperando aqui? É pra esperar o Isaac mandar isso? Não, né? Pode não, é? É o próximo aqui, ó. Opa, Nico. Opa, opa. Aqui é a Cidinha de Fernandes Tourinho. Estou aqui na casa da minha tia Vilma assistindo você. Beijos. Fica com Deus. Esse é o melhor jornal do mundo. Cidinha, um beijo pra você e um beijo pra tia Vilma. Tia Vilma! Prepara aí, tia Vilma, um cafezinho pra gente com biscoito e polvilho. Próxima! Boa tarde, Nico. Quero desejar um feliz aniversário pra meu pai, William. Manda um abraço pra ele. E um abraço pra minha irmã, Laura. Minha mãe, Keila. E pra mim, você e toda a sua equipe são nota... Viu, garoto Lucas? Hoje quero parabenizar essa pessoa maravilhosa que Deus colocou na minha vida. Um pai excelente, um esposo dedicado, amoroso. Se eu fosse falar todas as qualidades, não teria espaço nem palavra. Meu amor, parabéns que o Senhor te dê muitos anos de vida e saúde. Eu, Lucas e a Laura te amamos. Que homem, hein? Põe a bata palma pra ele. É o William. William, todos os homens deveriam ser como esse William aqui, ó. Que homem. Olha o que que ele é, ele é tudo isso aqui, lá, ó. Um pai excelente. Um esposo dedicado, amoroso. E não tem como nem falar das qualidades dele, porque não cabe aqui, não. É este. Hã? E tampar a foto aqui, ó. Próxima! Aí, ó. Essas aqui são características também. Que prato! Que prato! Olha o feijão aqui, Gabigol. Antes de eu começar a falar, ele já tá falando que não tem feijão, rapaz. Cruzeiro dele ganhou, ele tá demais, viu? Boa tarde, Nico. Sou o Pedro de Tofflatone. Bora almoçar, meu querido? Agora você falou do lado que eu escuto. É! Tamo junto, Pedro. Mandioquinha frita. Famosa macaxeira, né? Fritinha. O franguinho, sopadinho, com... Não. Não é encebolado, não. Acebolado. Suco. Suco no copo, meu filho. O suco tá pra cá, ó. O suco fica aqui, ó. Aqui fica a faca e aqui o galfo. É garfo. Fala galfo. Fala galfo. Eu gostei dessa comida, hein, Bebiano? Plena segunda-feira? O que que eu tô fazendo naquela cara ferrela, não sei o que lá, que eu fiz? Esse moço tem a parede bonita na casa. Deixa eu ver quem é. Boa tarde, Nico. Estamos ligadinhos do Balanço Geral. Manda um alô pro meu marido, Marcos Moraes. Somos do bairro Tiradentes. Lá no Tiradentes só tem casa top. Você tá ligado, né, Lamânia? É, é, olha lá. Olha lá. E um abraço para os meus pais que moram no Brejalbinha. Brejalbinha também é terra boa. Bom demais. Maria do Carmo e José Alves. Um beijo pra vocês. Aí, ó. Eu lá. Eu lá. Estampado, rapaz. Daqui a pouco tem mais, né, Bebiano? Daqui a pouco tem mais.